Podemos dizer que essa disputa este ano está mais acirrada ou ela só está mais presente nas redes sociais, Peters? Eu acredito que até pela facilidade das redes sociais, da maior divulgação das redes sociais hoje e da importância que ela passou a ter nas últimas eleições, ela vem sendo mais presente nas redes sociais. Então, acho que os candidatos estão usando das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, para poder divulgar o seu nome, quem eles são, mostrar o que eles podem fazer como conselheiros tutelares aqui de Rio Claro. Desses 22, vão ser eleitos 5? Sim, são 5 titulares e 5 suplentes, Carla. Então, os 5 mais votados serão para um cargo de titular a partir do dia 20 de janeiro do ano que vem. 10 de janeiro. 10 de janeiro, perdão. 10 de janeiro do ano que vem. E os 5 suplentes, depois os outros 5 mais votados, ou seja, do sexto ao décimo, ocuparão a suplência. Por quanto tempo eles ficam no cargo? O mandato é de 4 anos, podendo ter reeleição depois, em 2023. É uma atividade remunerada, porque eles trabalham, eles têm um expediente dedicado ao conselho tutelar. Sim, é uma dedicação exclusiva, é um trabalho remunerado, não é uma grande remuneração, né? Mas é um trabalho remunerado e, como eu disse, é dedicação exclusiva, ou seja, quem for eleito não vai poder desenvolver nenhuma outra atividade remunerada, seja pública ou privada. Eles trabalham de segunda a sexta, horário normal, das 8 às 17 horas, e aí revezam plantões semanais entre os membros do colegio. É diário e semanais, né? Sim. Porque o conselho tutelar funciona 24 horas para atender as denúncias, atender as questões que envolvam os menores aqui no município, né? Isso. Agora, Daniel, aconteceram algumas mudanças em relação às últimas eleições para essa que vai acontecer agora. Antes tinha uma prova para esses candidatos, hoje essa prova foi extinta. Isso. Não é que ela foi extinta. Na verdade, houve uma alteração da lei municipal, que é quem coloca os critérios para que o candidato possa participar. Essa lei foi mudada no ano passado, em 2018, e houve a retirada do requisito da prova, porém houve a inclusão de dois requisitos que acabaram filtrando os candidatos que estão participando. Ou seja, precisa estar cursando o nível superior e, além disso, eles precisam comprovar um ano de experiência na garantia de direitos da criança e do adolescente. Ambos os requisitos não eram exigidos. Em algum trabalho que envolva essa questão da criança e do adolescente. Ele precisa ter uma atuação, exatamente, dentro de conselhos, OSCAs, dentro do poder público, né? Que ele vislumbre aí e consiga garantir os direitos da criança e do adolescente. Essa eleição, no domingo, ela vai ser lá no Grupo Ginástico. Todos os eleitores cadastrados aqui em Rio Claro, eles podem votar, Peterson? Sim, nós fizemos uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral. Eles forneceram uma lista. 11, né? 11 de julho. Então, os eleitores cadastrados até o dia 11 de julho deste ano, no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Rio Claro, estão aptos a votarem, desde que levem o título eleitor e um documento de identificação com foto, ou seja, carteira de habilitação, RG, carteira de trabalho, passaporte, documento funcional, ou seja, OAB, CRM, CRESC, CREA, que tem um valor legal. Doutor Daniel, bom dia. Bom dia. Eu queria que você falasse, tirasse uma dúvida, o Conselho Tutelar hoje é vinculado ao órgão municipal ou ao órgão estadual? Não, ele é um órgão independente. Independente? Sim. É porque, como o doutor Peterson falou, há uma remuneração, e aí quem é que paga essa? Sim, não, ele é, todos os gastos financeiros são suportados pelo município. Os conselheiros têm uma equiparação a um dos cargos na nossa lei aí do município e recebem aí, como o doutor Peterson falou, aproximadamente R$ 3.300, tá bem? Se ele for funcionário público, ele tem a suspensão do seu contrato e assim que se encerra os quatro anos aí, ele retorna ao cargo com a mesma prerrogativa, com os mesmos direitos que ele tinha no momento da suspensão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho